Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, só que há algumas vezes que eu não vejo porque é de quarentena. Sabe o que é quarentena? Quarentena é pra ficar em casa, entendeu? Descansar, ficar em casa, comer, né? Não pode ir em qualquer lugar, não pode ir em nenhum lugar, só da padaria, né pai? Hoje na padaria eu não falei também não. Minhas amigas, meus amigos, meus tios, minhas primas, entendeu? Por isso a gente está de quarentena. Tem gente que sai. Tem muito barulho aqui, né? Sem abraço. Quer ver uma musiquinha? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Entendeu? Sem colocar a mão na boca. A gente ir pra rua. A gente ir pra rua. E quando a mão estiver suja, não pode, porque você tem que lavar a mão, né? Quando você não tiver sabonete, você pode colocar detergente. E você também, quando você acabar de lavar a mão, você passa o álcool. Entendeu? E hoje eu não vou da quadra, né? Porque a gente já foi, eu fico cansado, não quero ir de novo. Eu tô aqui da prazinha porque eu tô perto de casa. Entendeu? Como eu tiver de tanta pessoa, eu posso vir, né, pai? Se não, quando tem soia, eu vou embora, né? Eu tô só a cabelinha. Eu tô brincando com o pauzinho. Galerinha, se cuidem de casa, hein? Isso tudo vai passar. O que é isso? Maribondo, Maribondo! Gente, eu tô aqui embaixo. Gente! Gente! Eu tô aqui embaixo porque tá do Maribondo, né? Né, pai? Vou embora, mano. Gente, você tem a razão. O Maribondo não morde muito. Nico! O Zé! E o Maribondo, gente! Papai, vem aqui! Você já se inscreveu no meu canal? Não? Eu vou esperar. Se inscreveram agora? Então, deixe seu like e aperta o sininho. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!